Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem Agora preste atenção no poder da tentação E da buzina, sina, 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 sina Buzina, sina, 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 sina Chega o calor, não dá pra controlar Pressão subiu, já vamo decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando eu saquei balançar, quando eu busco no teu pé Pedi no grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o sítio que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, é emoção, fritação Basta a mão no coração, que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca, fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Sina, 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 saia Sai do chão Eita menina, sua, sina, 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 sua... Transcrição e Legendas Pedro Negri